E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a Nvidia anunciou uma placa de vídeo brutal. O nome dela é Tesla K80. Ela tem simplesmente 24GB de memória RAM. Esses 24GB são GTDR5 VRUN, além disso tem uma interface dupla de 384 bits. E claro, essa não é uma placa comum. Ela serve para análise de dados e computação científica. Só para se ter uma noção, ela é capaz de atingir incríveis 2,9 Teraflops de precisão computacional. E se você está pensando em comprar uma dessa, não se anime muito, porque ela vai custar mais ou menos 7 mil dólares. Ou seja, mais de 18 mil reais por aqui. E um usuário do YouTube chamado VivaFrey fez uma experiência bem interessante com uma GoPro. Ele fez o seguinte, colocou a GoPro junto de um pedaço de pão e deixou no chão para ver se algum bicho ou até um esquilo se aproximaria para tentar pegar o pão. O mais incrível é que o esquilo, além de pegar o pão, levou junto a GoPro para cima da árvore. E claro, ele estava apenas interessado no pão e logo deixou a GoPro de lado. Mas o vídeo é bem interessante de se ver. O link para quem quiser assistir o vídeo completo vai estar na descrição. Esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês. No outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. Tchau, tchau.